Bem-vindos ao Trio da Inovação, eu sou Ana Médici e aqui você vai descobrir tudo sobre o universo das startups, da inovação e do empreendedorismo. Acompanhar a jornada de seus fundadores e conhecer as soluções que estão transformando o mercado e o nosso dia a dia. Vamos juntos nessa jornada? E hoje está aqui com a gente Carol Pfeiffer. Carol, é um grande prazer ter você aqui no Trio da Inovação. Olha, obrigada pelo convite, você sabe que todo convite é uma convocação vinda de você, então adorei. Carol Pfeiffer é CEO da Atom, a maior empresa de traders na América Latina. Ela é graduada em administração de empresas e atua no mercado financeiro há quase 20 anos. Carol também é sócia do Instituto Exito de Empreendedorismo, onde fundou o Exito Ladies, iniciativa voltada para incentivar outras mulheres do mundo do empreendedorismo. Carol também é uma das investidoras do Shark Tank Brasil e apresentadora do quadro Café com Mercado do UOL Economia. E ela vai conversar com a gente e falar tudo aqui sobre pitch de startup. Carol, o que é um pitch? Bom, olha, a hora que você falou 20 anos de mercado, deu uma pesada aqui. É caro, é verdade. Começou com 10, né? Não, comecei com 17, né? Aí 18 anos, me arredondando quase 20 anos de mercado mesmo. Bom, pitch nada mais é, eu brinco com todo mundo, as pessoas se preocupam muito. Qual é o pitch perfeito? Como que eu faço o pitch perfeito? Gente, pitch é um chaveco. Você abre espaço para uma conversa, né? Então o pitch, ele tem como intuito de você chamar a atenção daquele investidor. E daí, obviamente, ele precisa falar algumas coisas que o investidor quer escutar. Ele quer escutar se aquilo é escalável, se pode crescer, se aquele projeto a pessoa domina sobre aquilo, né? Qual que é a vantagem, qual o problema que ele resolve. E deixar muito claro que tem que abrir espaço para essa curiosidade de fazer perguntas. Porque daí você vai medir o interesse do investidor. Então o pitch não é uma apresentação igual da faculdade, que você termina ela, né? E ninguém mais vai fazer nenhuma pergunta, que você tem todas as informações. Então ele abre espaço para uma conversa, que daí você vai querer saber mais. Bom, e você ali no Shark Tank, você é um programa que tem muito pitch, tem muita apresentação de empresas. Quando você olha ali para uma apresentação, a pessoa entra ali na sua frente para falar sobre a empresa dela. Quando você sabe que aquele negócio vai para frente, que você está interessado, ou você fala, não, isso aí não é para mim, já a primeira fala da pessoa, já desisti aqui. E é legal de falar que é um reality, né? Então a gente não tem nenhuma informação antes. Então o cuidado que a gente tem que tomar é que a gente, tudo que a gente tem sobre a informação daquele empreendedor é no programa. Então o pitch, ele já precisa ser muito bem construído para que a gente possa ter essas informações. O que que acaba distanciando muitas vezes? Quando o pitch é confuso. Sabe aquela sensação de, não entendi o que você faz? É a pior coisa... E a pessoa sabe o que faz, parece, né? Exato. A pior coisa que pode acontecer é quando ela tem aquele pitch confuso, ela quer passar tanta informação que ela acaba confundindo. Então eu sou da política, né? Do menos é mais. O simples sempre vence. Então vai de uma forma simples detalhando qual é a tua jornada, o que que você faz e abre espaço depois para uma conversa. Não se preocupe em trazer todas as informações logo de cara, porque você vai acabar confundindo quem está ali assistindo. Então eu acho que essa é uma coisa bem importante. Eu gosto muito quando o empreendedor que entra por ali, ele mostra, claro, confiança. Então mostra que ele sabe o que ele está fazendo. É óbvio que a gente leva em consideração que as pessoas ficam nervosas, né? Afinal é um programa, um monte de gente vai assistir. Não é só o fato de conseguir um shark. Mas é exposição, né? E a exposição ela pode ir para o bem ou para o mal, né? Porque as pessoas vão comentar depois o que elas acharam e etc. Então tem uma parte do nervosismo que a gente tem que tirar, né? Não pode levar em consideração. Mas eu olho muito essa propriedade. E principalmente no pitch, para mim, precisa ficar muito claro se aquele empreendedor, aquela empreendedora, domina o que ele quer fazer. Porque muitas vezes a gente vê empresas, por exemplo, de tecnologia, que nenhum dos sócios é de tecnologia. E daí qual o problema disso? É que ela é refém de um fornecedor. Ela é refém de uma outra pessoa. E isso é preocupante, porque você aumenta o risco do negócio. Então o investidor, ele sempre está avaliando qual é o risco daquele negócio. Então quanto mais essas variáveis, maior o risco, então menos o interesse do investidor. Então eu olho muito primeiro qual é ali o know-how que essa pessoa tem. Olho também a postura dela. É engraçado dizer que eu fui estudar leitura corporal por causa do shark. É mesmo? Para poder, inclusive, identificar se aquela pessoa está vendendo demais. Às vezes não é nem pela maldade, mas ela não vai entregar aquilo. Fala muito e entrega pouco. Aquela coisa, né? E assim, na leitura corporal, o corpo entrega. Então se a pessoa está sendo sincera, se ela está falando a verdade ou não. Então isso me ajudou a identificar um pouco melhor a pessoa. Porque no final do dia a gente fala muito sobre negócio. Mas é sobre pessoas, né? E você vai ter que conviver com aquela pessoa. E isso é outro ponto que eu olho bastante. Qual é a paixão, o que move a pessoa a fazer aquele empreendimento. O que ela quer fazer, né? De fato, o problema que ela quer resolver. E também a energia daquela pessoa. Porque você tem que se conectar com ela. Você tem que entender que você vai conviver com ela. E daí, tento puxar no meu arquivo ali, enquanto ela está falando, se eu consigo colaborar. Se aquilo é algo que eu posso abrir portas. Não necessariamente eu tenho know-how sobre aquele segmento. Mas eu conheço pessoas que têm e que vão poder me ajudar nessa trajetória. E que eu vou poder conectar com ela. Então é justamente algumas coisas que eu olho ali. Isso eu queria perguntar. Quer dizer, ali do número de startups, de empresas, né? Que eu estou acostumada com startups. Que você fala, não, vou investir. E depois você faz aí a do diligence. E vê que não é bem aquilo que você estava esperando. Qual que é a porcentagem que é descartada nesse pós-programa? Você sabe, daí tem um problema, né? O meu número acaba se destoando um pouco, porque eu gosto de problema. Então, muitas vezes, a pessoa não passa num primeiro momento na do diligence, né? Porque é a documentação, tem alguma coisa. E daí, eu aponto quais são os erros, o que pode ser melhorado. Se ela topa melhorar, arrumar, beleza. A gente espera ser arrumada para a gente poder fazer um investimento. Porque é todo mundo que tem essa flexibilidade. É, porque assim, vamos considerar, né? Primeiro de tudo, vale lembrar que é mais PME, né? Pequenas e médias empresas que participam do Shark, do que propriamente startups. E vamos levar em consideração a cultura do brasileiro. Não é tão organizado, principalmente em relação a finanças. Então, ou seja, muitas empresas, e grandes empresas que eu conheço, que fatura centenas de milhões de reais, ainda não estão bem organizadas o financeiro, porque ainda é uma empresa meio familiar, que cresceu. Foi crescendo. Foi crescendo. E como não tinha o interesse de ter um sócio, por exemplo, não pensa nisso num primeiro momento, acaba não se organizando para isso. Então, precisa dar uma olhada organizada. E às vezes o negócio é tão bom, a pessoa está tão disposta. E eu acho que é esse o nosso papel também, de ajudar a pessoa a organizar a casa. Agora, gente, vale lembrar que não é o papel do investidor, né? O papel do investidor é colocar dinheiro e acelerar o teu negócio. Então, por isso que eu recomendo muito que as pessoas, elas melhorem isso. E é interessante de dizer que eu estou indo para a minha quarta temporada, né? E em três temporadas, eu vi uma grande diferença dos empreendedores que participaram da quinta e que participaram da sétima. Por quê? Porque conforme as pessoas vão pegando essas dicas, então eu imagino que algumas pessoas que vão assistir... Mas vão melhorando, vão se aperfeiçoando. Vão se ligar para isso e também vão melhorando. E também alguns feedbacks que eu fui dando para a produção, falando, olha, manda documentação para eles antes, porque também, às vezes, o que acontecia, não era nem que a empresa não estava organizada, mas ela demorava para mandar a documentação. E eu tenho para ser ela também, né? Porque a gente quer fazer mais rápido. A melhor já estar a documentação pronta quando já está indo para o programa, já está com tudo... Se inscrever, já organiza, porque em algum momento você quer ter um sócio. E todo sócio vai pedir a mesma coisa. Ele vai olhar para a sua documentação, ele vai olhar para esses dados financeiros, então é muito importante que organize a casa em relação a isso. Agora, você tocou num ponto que eu quero falar com você, que você falou, ah, não, o Shark Tank não é tanto de startups, é de empresas, microempresas ou médias empresas, etc. Agora, eu tenho uma visão, quero saber se você compartilha também, que eu acho que hoje, uma empresa que ela não tem, não se insere na tecnologia, na base tecnológica, na inovação, ela vai morrer. Sim, com certeza. Então, qual que é, para essas empresas que você está investindo, qual que é a orientação que você dá em relação a isso? Quando você percebe que ela não está digitalizada, que ela vai estar pedalando ainda, quando fala em novos processos, novos tipos de gestão, qual a orientação que vocês dá? Como é que vocês fazem essa, enfim, essa orientação para a startup? Muito legal de você ter colocado... A startup não é isso para a empresa, no caso. Tem startups, tem PMS, tem um pouco de tudo, mas eu acho que é bem importante essa pergunta, porque o que a gente fez? Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma empresa, quando você vai fazer um plano de negócios, um caminho natural é você fazer uma análise das fraquezas e das forças da empresa, análise SWOT, por exemplo. E a gente adotou isso no nosso processo, porque a gente percebia, como que eu vou poder ajudar uma empresa se eu não sei aonde que ela é mais fraca e aonde ela é mais forte? Então, a gente fez esse mapeamento, e daí a gente separa em caixinhas. E uma das coisas que a gente evoluiu na aceleradora, que é uma novidade agora, é de ter separado também esses grupos entre os que estão iniciando, por exemplo, no digital. Ah, então essas daqui não tem nada de transformação digital, a gente precisa olhar para tudo. Essa daqui já está avançada, essa daqui eu só preciso, olha, colocar mais dinheiro aqui na caixinha e acelerar, por exemplo, as mídias delas, os anúncios na internet, melhorar o tráfego e etc. Então, ou seja, a gente foi separando isso para até conseguir mentorar de uma forma mais inteligente. Mas é importante que todo mundo se provoca a fazer isso. Não só a empresa, viu? Como ser humano. O que eu sou boa e o que eu não sou? E daí tem uma outra ferramenta que eu uso, que é bem legal de compartilhar, que chama Teste ADV. O que é esse teste? Ele é um teste americano que a gente trouxe para o Brasil. Dentro da Atom, da minha empresa principal, eu tenho uma psicóloga, que é uma performance coach. E esse teste, olha o slogan dele, é o dobro de resultado com metade do esforço. O que isso significa? Ele mapeia quais são suas habilidades naturais. Então, muitos empreendedores, eles tentam fazer tudo, mas eles não sabem. Então, além da gente ajudar a enxergar o que a empresa precisa melhorar, é se aquela pessoa que está trabalhando ou que está na liderança tem aquela habilidade. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa e eu tenho uma sócia que é maravilhosa em produto. Ela é uma técnica perfeita em produto. Mas finanças não sabem nada. Não, não é a habilidade natural, mas muitas vezes a habilidade não é de vendas. Então, quando você vai fazer um anúncio na internet, ah não, mas a pessoa tem que... Não necessariamente. Você tem outras ferramentas para fazer isso. Então, quando você encontra as suas habilidades, e esse teste eu não faço nem para eu avaliá-los, mas sim para eles se conhecerem. Porque quando você encontra as suas habilidades, você sofre menos. Quando você destoa do que você é no natural, você tende a ficar frustrado, deprimido, ansioso. Então, são duas coisas. Entender a empresa, mas também entender as habilidades do empreendedor. E você falou uma coisa importante. O empreendedor, ele tende a pegar muitos, a pegar tudo para ele. E é impossível você saber de tudo. Saber finanças, saber direitos, saber contabilidade. E no começo a gente tenta, né? Porque a gente não tem grana para contratar. Então, aí você tem que saber tudo, fazer tudo, né? Mas aí eu acho que hoje, aí também acho que é importante a gente falar, eu acho que hoje as ferramentas de tecnologia, de inovação, estão ajudando muito. Aí você pega mesmo a inteligência artificial, né? Que eu acho que eu estou viciada lá pelo chat típico, o dia inteiro ali. Eu acho que vão ajudar muito a facilitar também esse déficit que você tem, às vezes, como profissional em algumas áreas, né? Eu acho que tem que ter o conhecimento para você usar a ferramenta. Mas eu acho que também vai ajudar muito. Como você vê isso? Exatamente isso, né? Que você usar a tecnologia a seu favor. Eu gosto muito de um livro que é Mentes Brilhantes, Rombos Milionários. Ele é de mercado financeiro, mas ele tem uma frase que eu adoro. Que a máquina é melhor do que o homem. Mas o homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, a gente precisa usar a tecnologia para otimizar nosso tempo. Para a gente se tornar mais produtivo, para a gente tomar decisões melhores. Você fala, qual é a margem certa para o meu negócio? Você, teoricamente, não precisa mais fazer como antigamente, que era meio que um feeling, né? Você chuta. Hoje não, você com base em dados, você toma decisões. E com a inteligência artificial, você vai receber essa informação. Olha, Ana, você criou aqui esse produto, a margem ideal seria de tanto a tanto para você trabalhar, porque senão essa conta não vai fechar. Então, eu tive uma matéria na faculdade que foi jogos de empresas. E eu venho desenvolvendo, junto com o pessoal da Atom Tech, uma plataforma para melhorar ainda mais toda essa gestão das empresas. Então, venho investindo bastante nisso. Então, inclusive, todas as pessoas que estiverem desenvolvendo qualquer coisa, nessa linha, por favor, me procurem, porque eu tenho muito interesse. Porque é justamente de como a máquina começa a nos ajudar a tomar decisões. Por exemplo, vamos lá, coisa simples. O que é o GPS? O que é o Waze hoje na sua vida? Nossa, não dá para viver mais, né? Então, você não precisa mais pensar em qual é o caminho. Não, você nem mais sabe, né? Porque você usa tanto, é tão automático que você... Gente, a gente não sabe mais o número de celular das pessoas. É incrível, é incrível. Então, ou seja, e daí você fala, putz, está vendo? Não, você está focando em coisas que são importantes. Coisas que só o ser humano pode fazer, que ainda é o contato, que ainda é esse carinho, que é essa atenção em pensar em outros produtos. Agora, coisas que possam ser programadas, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Com certeza. Carol, a gente vai por um intervalo, mas já já a gente volta, porque eu quero saber um pouquinho mais sobre o PIT e sobre as apresentações que você analisa das empresas. Até daqui a pouquinho. Bom, Carol, a gente falou muito aí sobre a questão do PIT, sobre inteligência artificial, sobre várias coisas que podem envolver uma gestão de uma empresa. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, quando a gente fala de PIT, apresentação da empresa para investidores ou para um cliente que você queira vender, qual que é o principal erro que os empreendedores fazem quando fazem o PIT e uma apresentação? Você fala, nossa, não é possível de novo. Eu acho que as pessoas até escutam isso o tempo todo. Mas, gente, valuation, cara. É o primeiro de todos que a galera erra. Porque eu acho que é importante dizer, principalmente num programa como o Shark, que é diferente de uma rodada de startup, etc. Eu acho que é importante enfatizar isso. Mas ali no Shark, é um smart money. De fato, o Shark vai participar da sua vida. Ele vai te mentorar. A nossa hora também custa. Então, peraí, você quer a minha agenda, você quer o meu networking, você quer o meu tempo, e você quer só você ganhar. Não faz sentido isso. Então, ele precisa ser uma proposta viável para o outro lado. Qualquer negociação, ela precisa ser pensada no outro. Qualquer pessoa que está tentando vender alguma coisa que não pensa no retorno do outro, não vai conseguir fechar negócio. Então, o negócio só pode ser fechado se aquela pessoa tiver algum benefício para isso. Porque senão, você vai afastar o investidor. Então, o primeiro erro é esse. E lá, a gente não pode mudar o valor que as pessoas pedem. Então, a gente só pode mudar o percentual. Então, se você me pedir, por exemplo, ah, sei lá, você quer um milhão de reais por 5% da empresa, eu posso mudar o percentual. Mas também, se eu pegar um percentual muito grande da tua empresa, obviamente você vai perder o interesse. Você pode mudar o percentual, e aí, no caso, o valor também. Não, o valor financeiro nunca. Se você perder um milhão, aí um milhão é por 5, por 10, por 50. Eu posso aumentar o percentual, mas também posso aumentar o valor, por exemplo. Entendi. Olha, para ficar justo, porque eu quero 50% da sua empresa, então, em lugar de um milhão, eu vou te dar dois. Entendi. Então, é isso. Agora, é importante também de enfatizar que a gente faz conta do retorno. Então, você fala assim, tá, beleza, eu vou te dar um milhão, em quanto tempo eu vou ter esse retorno? Quanto que a empresa vai faturar com o seu plano? Então, tem muito empreendedor que acaba falando assim, ele pensa na matemática de quanto dinheiro ele quer, e não de quanto ele vai produzir, quanto ele vai trazer de retorno para o investidor. E daí, obviamente, que essa conta acaba não fechando. É importante também de dizer que esse cálculo e essa clareza do aonde você vai colocar o dinheiro acaba atraindo o investidor, mesmo que a gente vá mudar. Depois, você fala, olha, achei maravilhoso, Ana, mas eu estou olhando aqui, isso pós-shark, mas eu acho que esses 200 mil em marketing não é tão eficiente, a gente precisa colocar 300, ou a gente precisa colocar 50, vamos fazer isso, então, beleza, a gente pode negociar o qual é o planejamento. Mas o investidor, ele tem que ter uma clareza que você chutou aquele número. Ah, eu estou pedindo um milhão por pedir. Não, eu estou pedindo um milhão porque 100 mil vai para tal coisa, vou gastar 200 mil em tecnologia, vou gastar 50 mil em equipe. Essa conta, a gente precisa entender que você fez, porque senão parece um chute, e muitas vezes acontece. E daí a pessoa está mais preocupada em resolver o problema dela do que, de fato, ela conseguir trazer retorno para o investidor. Então, de novo, é muito importante você, pela ótica do outro, qualquer negociação que você for fazer na vida, você não está vendendo simplesmente, você tem que entregar. Então, você tem que ver o que o outro espera dessa entrega também. E em termos, outra coisa que eu vejo muito fazendo em pitch startup, quando eu vou fazer alguma apresentação, alguma coisa desse tipo, é a equipe não está sintonizada. Quer dizer, eu acho que muitos investidores, eles investem nos founders e na equipe que está ali, nas pessoas, principalmente. Como é que você analisa aí a equipe da empresa que você está investindo? Isso é legal também de falar. Se você tem outros sócios e você não tem essa comunicação muito efetiva entre vocês, por exemplo, na hora de fazer o pitch, não foi bem combinado, melhor ir um do que ir muita gente. Porque também se vai muita gente, fica aquele... Bola, nem bola, vem do campo. Não, e assim, você fala isso, o outro fala aquilo, não sei o que, daí faz uma pergunta, daí ninguém sabe quem responde, então tem que ter essa clareza. Não são três sócios, mas peraí, cada um é de que área? Então, Ana, você é de tecnologia, eu sou de finanças, então se vier uma pergunta de finanças, eu vou responder. Se vier uma de tecnologia, você vai responder. E é óbvio que se complementar, mostra que o time está entrosado. Então, se não existe isso, é melhor que você nem vá com o time inteiro ali, ou com várias pessoas. Então, uma pessoa respondendo bem é melhor do que muita gente e respondendo nada. Acho que esse é um ponto. E já aconteceu, teve um dos episódios, de uma empresa que eu investi, e que o comentário do Caíto foi esse, eu achei vocês meio confusos e tudo mais. E aí depois a gente teve que arrumar a casa, por isso que eu falei, é que eu gosto de problema, então. Mas assim, quando você vê que existe essa, não tem muita clareza, mas eles se respeitam, sabe? E isso você percebe no jeito como ele responde. O jeito como você responde uma pergunta mostra muito sobre você. Mostra, e eu brinco até que é uma linha muito tênue, entre você ter propriedade no que você está falando e soar arrogante, que também é outro problema. Porque, por exemplo, se eu faço uma pergunta e você me responde com arrogância, como que a gente vai ser sócio? Porque você não está aberto a ter nada de sugestão. E há mudanças também, porque é importante isso, você poder mudar a empresa, pivotar. Se você tem um founder, um fundador ali que é arrogante, que não escuta, você já percebe o problema aí na frente. E muitas perguntas que a gente faz, as pessoas até falam, mas por que você perguntou isso? A resposta não importava tanto. Era mais como a pessoa ia responder do que a resposta propriamente dita. Então, se a pessoa começa, ela se embanana para responder, ou ela é arrogante, ou ela, de alguma forma, não mostra ali o que ela realmente quer, tudo isso vai contando. Então, eu acho que é muito importante isso também. Agora, Carol, vamos mudar um pouco de assunto. Você é uma mulher, você é uma referência. Primeiro, uma multi-empresária, vira e mexe, está sempre com iniciativas novas, pensando coisas novas, enfim, empreendendo. Como é que você faz? Porque, assim, é uma das questões que a gente sabe que há uma dificuldade, às vezes, para você conciliar vários negócios, no sentido assim, poxa, é muita coisa para administrar ao mesmo tempo, a cabeça dá um parafuso, às vezes. Como é que você faz para colocar cada coisa na sua caixinha? Quer dizer, poxa, eu tenho aqui o Bossa, eu tenho aqui a Ato, eu tenho aqui o Shark, eu tenho aqui as empresas que estão investindo, e outras milhões de coisas que você sempre está com ideias novas. Como é que você faz para organizar a sua cabeça nesse sentido, a sua estratégia? Você sabe que uma coisa bem importante que chama agenda, isso ajuda bastante, e tem um time maravilhoso que me ajuda, e que filtra muita coisa também. Então, acho que, assim, ao longo do tempo, a gente aprende também a delegar de uma forma mais inteligente, porque tem várias reuniões que você não precisa participar, principalmente quando você vai crescendo a tua empresa, você precisa entender, montar times eficientes para que as coisas importantes cheguem até você, e que você não perca, óbvio, o controle da situação, mas que as coisas sejam filtradas, pelo menos. Então, por exemplo, a Patrícia, que trabalha comigo, manda e desmanda na minha agenda, eu brinco com ela. Você sabe o que está acontecendo, né? Eu falo assim, onde você vai estar? Ah, eu olho a minha agenda todo domingo, né? Eu me organizo para saber como vai ser a minha semana, e, assim, ao longo do tempo, né, de entendendo o deslocamento. Então, poxa, eu vou gravar com você, então existe um deslocamento. Ah, mas eu posso pegar um trânsito, então tudo isso tem que ser previsto. Está calculado. Então, putz, eu estou em São Paulo gravando, então é um deslocamento, vou estar em Sorocaba, vou estar em São Paulo, eu vou dormir em São Paulo, eu vou morar, né, que eu moro em Sorocaba e São Paulo. Então, eu fui organizando a minha agenda. Também gosto de dizer, Ana, que é muito importante você não ficar mudando muito de estação. Como assim? Eu brinco que é igual o rádio. Se você ficar mudando muito de estação, você não escuta música nenhuma, e daí você não vai conseguir ser produtivo. Então, a minha agenda, ela é montada para que eu tenha o mesmo raciocínio durante aquele dia, pelo menos. Olha, que interessante. Então, por exemplo, segunda a sexta, eu sou presidente de uma empresa de capital aberto. Então, eu penso como Atom. Eu penso Atom. Então, os outros negócios, eles vão acontecer fora da minha agenda comercial, digamos assim. porque o meu time também está lá nesse horário comercial e eu preciso que isso seja produtivo. Então, eles estão falando comigo e eu estou falando com eles. Os investidos do Char, que eles já sabem disso, eles são mentorados de sábado. Aí eu falo, putz, de sábado, é de sábado, porque é quando eu consigo colocar na agenda e eu vou conseguir, de fato, ter tempo, escutar o que você está falando, porque eu faço mentoria individual e tenho uma mentoria fixa das 10 às 11, todo sábado e é obrigatória. Então, eles têm que participar. Nossa, é super organizado. Super organizado, com temas que são importantes para eles. Então, por exemplo, putz, eles querem crescer no B2B ou eles querem crescer com franquias, eles querem crescer na área de vendas. Então, quais são os problemas? Ah, estão tendo problema em tecnologia ou em finanças. Então, eles são mentorados de acordo com as necessidades que eles têm. Mas é muito importante isso e você arranjar tempo para você. Exatamente. Então, né? Tipo, putz, a gente vai jantar e está na minha agenda. Então, ninguém vai me ligar, ninguém vai me atrapalhar. Isso também é importante dizer da produtividade. Quando a sua agenda é compartilhada com o seu time, você se torna mais produtivo. Sim, porque eles sabem o que você está fazendo, onde você está, como é que você está se organizando. O que que acontecia? As pessoas te viam no escritório, elas vão lá falar com você. Agora, se ela sabe que você está numa reunião importante, que você tem um projeto importante, se isso está na tua agenda, as pessoas param de te interromper. Interromper, gente, é a pior coisa que pode acontecer. Então, se você for ver, é meio que normal. Todo mundo que começa a empreender, a agenda é super bagunçada. E outra coisa que atrapalha bastante a agenda é achar que você tem que fazer networking o dia inteiro. Então, no começo, não, eu tenho que fazer contato com todo mundo, eu tenho que ir todos os eventos. Em São Paulo, é um problema, né? Sim, porque tudo acontece, né? 24 horas, você tem 10 eventos a cada minuto acontecendo. Então, ou seja, se você quiser participar de tudo, você não vai conseguir. Então, também selecionar quais são as prioridades. Isso é que é importante? Não, não é. Ah, esse é um projeto que eu vou fazer no segundo semestre. Então, peraí, eu posso falar com a Ana sexta-feira que vem. Eu não preciso falar com ela agora. Ah, não, esse é importante porque eu preciso tomar uma decisão. E daí você envolver já as pessoas que vão participar disso. Então, eu acho que, assim, organizar a agenda é um desafio, porque cada agenda é diferente, mas é o que faz a grande diferença hoje na minha vida. Olha, uma super dica. Essa dica da agenda, realmente, eu acho que vale para todos. Cara, agora a gente vai falar com a Muri Pinho, que é um cara que entende tudo sobre o ecossistema de startups. A Muri, você que é empreendedor, investidor anjo, fundador do Investidores VC, me conta uma coisa. O que você avalia no primeiro pitch de uma startup? Ana, existem vários tipos de pitch, tá? Você tem o pitch deck, que tem o material, você tem o pitch de dois minutos, mas o mais famoso de todos é o Elevator Pitch. É aquele pitch rápido de 30 segundos que você precisa convencer o investidor que você é interessante e que ele quer fazer a próxima reunião com você. Eu começaria falando primeiro o nome da startup e depois, o que vocês fazem? Em uma frase, você vai ter que resumir qual que é o problema que vocês resolvem e qual que é a solução. Depois, você precisa falar sobre o tamanho desse mercado e quem é que está nele, quem sofre com esse problema que você está resolvendo. Depois, por que vocês são melhores que os outros? É hora de você destacar, mostrar por que essa solução é melhor do que os concorrentes. E por último, quais os resultados até agora? É nessa hora que você vai mostrar os seus números, a sua atração ou o que você conseguiu construir para chamar a atenção desse investidor. Carol, infelizmente terminou nosso tempo, eu queria ficar com você horas conversando porque tem muito assunto, mas a gente vai conversar ainda hoje mais um pouquinho. Ainda bem que a gente é amiga, a gente encontra mais vezes. Mas muito obrigada por você estar aqui no Tria da Inovação, foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e parabéns por esse trabalho maravilhoso que educa todo esse ecossistema. Bom, o Tria da Inovação de hoje fica por aqui. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no Canal Empreender para falar sobre inovação, startups e empreendedorismo. O programa, uma parceria entre o Canal Empreender, da Band e da InfoMoney para levar até você todo esse universo de informações. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho